Música Agora sim chegou a vez das meninas, vamos para a modalidade POPSE, categoria até 60 quilos Córdera Azul, representando a academia Alta Ateia, escola de lutas Senhoras e senhores, recebam Daniela Pestina Música E a sua adversária do Córdera Azul, representando a academia Brutus Senhoras e senhores, câmbio de Monstrinha Música 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 Muito bem senhoras e senhores, lembrando que esta luta acontece na modalidade POPSE, amador, portanto previsão 3 rounds de 2 minutos O arco do responsável por este combate será Ramon Kawahara O arco do responsável por este combate será Ramon Kawahara Música 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 Obrigado. 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 Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?